Olá pessoal, aqui é o professor Bruno e estamos aqui hoje para avançar mais um pouquinho na resolução 789 de 2020 para você que se prepara para o concurso da PRF. Estamos ainda falando sobre a formação de condutores. Hoje nós vamos dar então prosseguimento a mais alguns artigos. Essa é a parte número 13 da resolução 789. Tudo bem? Vamos então dar continuidade. Vejam só pessoal, o artigo 42 da resolução prevê o seguinte para nós, que os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, eles poderão credenciar instituições ou também entidades com capacidade técnica comprovada, vejam, para exercerem atividades de formação de diretor geral, diretor de ensino, instrutor de trânsito para centro de formação de condutores e também de examinador de trânsito por meio de cursos específicos teórico-técnicos e de prática de direção. Então quem faz esse credenciamento são os DETRANS, vamos pensar no âmbito do Estado, como órgão executivo de trânsito. Essas instituições ou também entidades, elas serão credenciadas por período determinado, então elas não ficam com credenciamento indeterminado, não. Sempre vai ter que fazer a renovação atendendo as exposições desta resolução. As entidades autorizadas anteriormente a 25 de julho de 2006, em caráter provisório a capacitar diretor geral, diretor de ensino, instrutor, examinador, poderão continuar normalmente suas atividades exclusivamente na localidade da autorização, submetendo-se às exigências do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e as disposições desta resolução. Então veja, aquelas entidades que foram credenciadas antes desta data, elas poderão normalmente continuar com as suas atividades dentro da localidade de autorização, mas tem que obedecer às exigências questões desta resolução. Quais são as exigências mínimas para credenciamento? Primeiro, requerimento da unidade da instituição ou entidade dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou DF, uma infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização dos cursos propostos, uma estrutura administrativa informatizada para a interligação com o sistema de informações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, relação do corpo docente com a titularidade, com a titulação exigida no artigo 56, mais à frente nós vamos trabalhar com esse artigo 56 e vamos entender qual que é essa titulação, mas vou antecipar. Curso superior completo, pós-graduação, lato senso, experiência na área de trânsito, se for, por exemplo, coordenador geral. Quando for membro de corpo docente, curso superior também completo, cursos relacionados ao tema da sua disciplina e curso específico na área de trânsito. O que mais? Apresentação do plano de curso em conformidade com a estrutura curricular que está contida no anexo 2, vistoria para comprovação do cumprimento das exigências realizada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou DF, publicação do ato de credenciamento e registro da unidade no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou DF, participação dos representantes do corpo funcional em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para desenvolver unidade de procedimentos pedagógicos e para operar os sistemas informatizados com a devida liberação de acessos mediante termo de uso e responsabilidades. Parágrafo 1º. O credenciamento com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito e examinador é específico para cada endereço, sendo expedido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou DF, da circunscrição em que esteja instalado, que o cadastrará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Quando a instituição ou entidade optar pela utilização do simulador de direção veicular, admite-se o uso compartilhado do equipamento entre as entidades de ensino, porque o simulador tem um custo alto, então esse compartilhamento, veja que a própria resolução permite. Agora no artigo 44, nós vamos perceber aqui quais são, pessoal, as atribuições das instituições. Esse é um dispositivo muito importante para a gente poder compreender o que caberá às instituições, a essas entidades. Vamos lá? Então, são atribuições das instituições ou entidades credenciadas com a finalidade de capacitar essas pessoas, por meio de cursos específicos, teórico, técnico e de prática de direção. Atender às exigências das normas vigentes, obviamente. Manter atualizado e em perfeitas condições de uso o material didático-pedagógico e o acervo bibliográfico. O que mais? Promover a atualização do seu corpo de quadro docente, os professores. Atender às convocações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou DF. Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e do respectivo corpo docente e discente, docente-professores, discente-alunos, tá? No sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou DF. Manter o arquivo de documentos pertinente ao corpo docente e discente por cinco anos. Usem em um marca-texto, tá? Essa informação é importante. Conforme legislação vigente e emitir certificado de conclusão do curso. Tá certo? Essas são as atribuições das instituições. Nós fechamos, então, mais um bloquinho de estudos desta resolução. Continue conosco. A gente se vê no próximo vídeo, na parte 14, avançando um pouco mais. Essa resolução, se eu não me engano, são 75 artigos. Então, a gente tem um caminho longo pela frente ainda. Fiquem com Deus. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.